olá pessoal eu sou o pablo da audiobooks encadernação ainda tô com audição pouco comprometida porque eu tive dessa vez eu tive com o vídeo aí fiquei quase um mês aí quase sem trabalhar mas vocês não ficaram sem vídeo porque por exemplo assim como no dia de hoje que eu tô voltando para valer nada no trabalho é eu faço sei lá fiz 7 8 livros diferentes daí num dia só eu gravo os vídeos né e subo para o canal do youtube e deixo programadas as datas em que os vídeos serão publicados então no último mês vocês viram praticamente né vídeos de encadernações que eu tinha feito já mais um mês atrás e só agora que eu tô eu tô voltando hoje o que hoje é dia 28 28 de abril né hoje dia 22 de abril de 2022 vocês verão esse vídeo lá para o meio final de maio alguma coisa assim então tô tô voltando graças a deus tô tô bem só só tô com a audição um pouquinho ainda comprometida mas foi tudo tudo bem me cuidei né controlei os sintomas as coisas todas até o efeito lado a ação do do vírus cessar não graças a deus foi de volta hoje eu trago aqui uma gramática latina curso único e completo do napoleão mendes de almeida grande professor napoleão mendes de almeida inclusive no site do eduardo olifer tem um um vídeo que ele colocou lá uma palestra do professor napoleão se não me engano na década de 1980 muito interessante a palestra do do nosso mestre napoleão mendes de almeida que é autor não só da gramática latina mas também da gramática metódica da língua portuguesa eu já fiz algumas vezes esse esse essa gramática e hoje eu tô fazendo de novo porque a capa é tá tá não fiz uma capa diferente e também o pdf que normalmente o pessoal pede aquele pdf da edição do ano de 2011 em termos de conteúdo nada muda acredito a a a mas é mais a configuração mesmo da né configuração gráfica aqui né da da gramática então assim em termos de conteúdo é a mesma coisa mas essa configuração aqui a gramática ficou com mais páginas no tamanho da fonte acho que um pouco maior e tal então resolvi trazer fazer novamente o vídeo aqui dessa gramática que o pessoal pede com uma certa frequência então tá aqui o índice geral já se trata de uma obra muito né já consagrada muito conhecida passar rapidamente aqui eu estudo latim também uso vários materiais mas devido ao meu volume de trabalho que eu tô sempre parando sempre abandono depois volta então não coisa que eu faço porque eu gosto então tá aqui pessoal a clássica gramática do professor manuel mendes napoleão mendes de almeida tá aqui olha infelizmente gente de vez em quando sobretudo quando o livro é muito grosso fica essa mancha essa sujeira aqui que é do facão da guilhotina que corta já tentei de tudo infelizmente eu tô com essa limitação aqui não gosto fico chateado de entregar o livro assim que parece que é uma coisa desleixada mas não é é uma limitação técnica eu não sei o que fazer para poder é consertar isso eu tô tentando achar um técnico que vem aqui na minha cidade mas eles é quando eu falo onde eu moro ele fala não fica muito longe de curitiba e tal não sei o que dá uma desculpa e não vem eu tô ralando aí para ver se encontra um profissional que vem para poder resolver esse problema até porque eu também preciso afiar o facão da guilhotina então tá aqui se você tem pdf de obras raras esgotadas que você queira ter encadernado não solicite nosso serviço através do orçamento tá pelo e-mail que tá na descrição desse vídeo logo abaixo do do título se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos deixe seu comentário e divulga-se esse vídeo nas suas redes sociais porque isso ajuda muito na divulgação do nosso serviço do nosso trabalho aqui muito obrigado pessoal fiquem com deus e até a próxima